E aí gente, tudo bem? O vídeo de hoje é a última resenha de restaurante que eu visitei lá em Orlando na viagem que eu fiz em maio de 2019. O restaurante da vez é o chamado Yak & Yeti Restaurant que fica localizado lá no Park Animal Kingdom. Esse restaurante é no estilo table service e funciona para almoço e jantar no estilo à la carte. E ele não deve ser confundido com o Yak & Yeti Local Food Café que é um restaurante quick service que tem lá no parque e nem com o Yak & Yeti Quality Beverage, que é um lounge também lá no parque. Então lá na área da Ásia, que é onde ficam esses três restaurantes eles ficam ali um pertinho do outro, tem essas três opções de alimentação mas hoje a gente vai falar apenas do restaurant, que é o table service. Esse restaurante é ambientado com uma decoração no estilo do Nepal e a comida servida ali é no estilo pan-asiática ou seja, tem influência da culinária de vários países lá da Ásia. O restaurante, como de parte dos restaurantes table service da Disney aceita reservas com até 180 dias de antecedência e apesar dele não ser o mais concorrido do parque muita gente não conhece por ele não ter refeição com personagens, enfim. O Animal Kingdom não tem tantos restaurantes table service como outros parques. Então numa época de lotação maior, onde consequentemente os restaurantes lotam mais pode ser que você acabe ficando sem lugar se você não fizer uma reserva. Então eu recomendo que faça reserva com antecedência, sim. Antes de começar a resenha propriamente dita do restaurante eu só peço que se você chegou aqui no canal agora por favor não deixe de se inscrever deixe seu like aqui pra mim se você gostar desse vídeo gostar dessa temática de planejamento de viagem pra Orlando assina o sininho de notificações se você quiser saber quando vão sair os próximos vídeos aqui do canal essa é a última resenha dos restaurantes que eu visitei mas teremos outros conteúdos aqui no canal em breve ainda tem algumas coisas que eu quero postar sobre essa viagem depois a gente vai voltar a ter vídeos com a temática de planejamento geral lá pro Orlando também teremos vídeos sobre a Europa que eu já contei pra vocês que eu vou viajar pra lá então continuem acompanhando e se quiser me acompanhe também lá nas minhas redes sociais o endereço é esse que tá passando aqui embaixo lembrando que eu tô postando também as resenhas em texto lá na minha página do Facebook pra caso se vocês quiserem consultar algum detalhe específico novamente não precisarem assistir o vídeo todo de novo então como de prática vamos começar a avaliação pelo ambiente como eu já mencionei ele é ambientado como um restaurante nepalês a temática por trás é que ele é como se fosse um refúgio pros viajantes exploradores recuperarem as suas energias lá no pé do Monte Everest e é como se o dono lá do local fosse um homem riquíssimo que expusesse toda a sua coleção de artefatos que ele juntou ao longo da vida lá nas paredes do restaurante ele realmente tem vários itens diferentes vários objetos de arte lindíssimos e a decoração é bem rústica bem com cara de um lugar mais ermo só que com bastante riqueza se é que vocês me entendem o restaurante é bem grande ele tem vários ambientes que são distribuídos em dois andares e ele tem tudo a ver com a temática da área da Ásia lá do Animal Kingdom complementa muito bem a temática do parque as mesas são todas de madeira com cadeiras eu não vi nenhuma daquelas mesas com sofazinhos nos ambientes que eu passei mas talvez possa ter algum ambiente que tenha acho um pouco difícil e tem mesas de vários tamanhos pra grupos pequenos e também pra grupos grandes como a Disney distribui bem isso né e o ambiente lá como todos os table service dos parques é climatizado ou seja, dá pra dar uma fugidinha aí do calor apesar dele não ter uma temática assim super diferente como alguns outros restaurantes da Disney tem tipo o Sci-Fi Dining por exemplo que tem aquela temática de cinema enfim ele é um ambiente muito bem decorado acho que ele tem uma cara de decoração bem adulta então é um ambiente mais adulto na minha opinião mesmo não é um restaurante com um apelo muito infantil porque ele é bem decorado mas a decoração é adulta gente é um ambiente mais pra você ter uma refeição mais calma e eu acho até bom ter esses refúgios no parque porque não é todo mundo que tem filhos né eu só não vou dar uma nota super alta porque realmente eu não acho nada de outro mundo apesar de ser um ambiente lindo, bem agradável então vou dar a nota 8 de 10 na parte do atendimento eu acho que o atendimento foi bem clássico do que a gente espera de um restaurante da Disney educado, cordial, tranquilo a comida veio rápido mas pra falar a verdade não foi assim um atendimento memorável porque eu até tive dificuldade de relembrar sabe o atendimento em si no dia que a gente visitou pra contar mais detalhes pra vocês provavelmente foi bem mediano então porque se ele fosse muito especial eu teria me lembrado e se ele fosse ruim com certeza teria me lembrado também é gente, eu não me lembro de tantos detalhes mas pra falar a verdade acho que foi bem mediano então vou dar uma nota mediana mesmo 7 de 10 falando agora da comida que foi o ponto alto do restaurante na minha opinião o Yakenyeri tem vários pratos de vários países asiáticos vários tipos de culinária e quando eu digo vários são vários mesmo tem opções de culinária japonesa chinesa, tailandesa coreana e ainda mais o cardápio completo vocês podem conferir lá no site oficial da Disney e pra resumir ele tem pratos como saladas, massas, sopas entradas pequenas individuais entradas maiores pra dividir e alguns outros pratos mais específicos da culinária asiática só não vai lá esperando comer sushi tá gente quando a gente fala em culinária japonesa ou asiática no geral o brasileiro só pensa em sushi e akisoba mas a proposta ali do restaurante é outra não tem sushi por ali falando agora então dos pratos que a gente escolheu eu escolhi um que é o chamado pork belly ramen pra quem não conhece o ramen é como se fosse uma sopa japonesa feita com macarrão do yakisoba e nesse caso ela vinha com carne de porco caldo tonkatsu que é um caldo específico lá do ramen vegetais e ovo cozido mole e eu ainda pedi pra adicionar uma saladinha de acompanhamento que saia com desconto se você acompanhasse com o prato principal já minha prima escolheu um prato chamado korean surf and turf que vinha com costela de porco ao molho barbecue camarões empanados com coco purê de batata e vegetais grelhados pra acompanhar nós duas pedimos cerveja e aí escolhemos a cerveja japonesa kirim ishiban que existe aqui no Brasil também mas a gente queria tomar uma cerveja no estilo asiático também gente a comida tava tão gostosa mas tão gostosa que eu me arrisco dizer que foi a melhor refeição que eu fiz nessa viagem tava tudo muito bom mesmo tudo muito bem preparado com ingredientes você via que era de qualidade e com um tempero com um sabor indescritível eu sou fã de sabores exóticos assim, sou fã da culinária asiática sei que não é o gosto de todo mundo mas eu me apaixonei deu pra perceber que a Disney caprichou ali nesse restaurante achei tudo excelente mesmo então pra mim é nota máxima 10 de 10 falando agora do custo-benefício a Disney classifica esse restaurante como de categoria intermediária ou seja, daqueles em que se espera gastar entre 15 e 35 dólares por pessoa em cada refeição no cardápio ele tem entradas que variam entre 7 e 13 dólares pratos principais entre 16 e 33 dólares e sobremesas entre 10 e 12 dólares no nosso caso a conta ficou em 75,27 dólares ou seja, quase 38 dólares por pessoa sem contar taxas e gorjetas mas vale destacar, gente que minha prima pediu o prato mais caro do cardápio e eu pedi aquela salada de acompanhamento que no final das contas eu nem precisava ter pedido porque só o prato, só o ramen já teria me satisfeito com certeza e além disso, nós duas pedimos cerveja e bebida alcoólica acaba dando uma encarecida na conta então se você tiver com o orçamento um pouco mais apertado saiba que você consegue sim fazer uma refeição lá pagando bem menos do que isso se a gente fosse considerar que eu tivesse pedido só o meu prato e a cerveja a conta já teria caído pra 28 dólares então você vê, 10 dólares a menos dá pra economizar bastante sim ainda assim eu achei que os 38 dólares por pessoa foram muito bem investidos porque eu senti qualidade nos pratos que a gente pediu, sabe? eu amei a atmosfera do restaurante foi um ótimo refúgio no nosso dia de parque porque tava fazendo um calor terrível e a comida tava esplendorosa eu fico triste quando eu pago um valor alto e não sinto o valor no que eu tô pagando mas ali não foi o caso eu senti que realmente tava fazendo valer o meu dinheiro era uma comida diferenciada achei o preço inclusive muito justo porque se a gente considerar que o meu prato custou 19 dólares tem muito restaurante pela região que cobra tipo 19 dólares por um hambúrguer não que eu não goste de hambúrguer, gente eu adoro mas comparar um hambúrguer com um ramen bem preparado que tem ingredientes diferenciados que normalmente são mais caros do que os ingredientes comuns do hambúrguer eu fico com um ramen em resumo eu sei que os restaurantes table service dos parques não são baratos mas se você puder investir em uma refeição desse tipo lá o Yakenieri eu acho que é um dos lugares onde você vai ter um dos melhores retornos do seu dinheiro pelo menos levando em consideração os restaurantes que eu visitei então eu acho que o custo-benefício é bem alto sim vou dar uma nota 9 de 10 pra esse quesito fazendo agora então a avaliação geral vocês já devem ter percebido que o Yakenieri foi um dos restaurantes que eu mais gostei de visitar lá em Orlando eu gosto muito de conhecer lugares que remetem a culturas diferentes provar culinárias diferentes e eu acho que a Disney foi muito fiel ali nesse restaurante porque eu realmente senti um sabor diferenciado lendo a resenha talvez não tenha ficado tão claro o diferencial desse restaurante eu acho que você teria que estar lá pra ver sabe porque é meio que um conjunto da obra é um ambiente agradável com uma culinária diferente é daqueles restaurantes que fazem a gente sentir que a gente nem tá mais no parque temático sabe parece que a gente realmente tá em outro país é impressionante gente como a Disney consegue fazer isso com a gente o preço não é dos mais baixos mas como eu já falei eu achei que valeu o investimento achei o custo-benefício bom e gente se essas não são as características que a gente deve buscar numa refeição quais são né eu já saí lá do restaurante querendo voltar o que vai dificultar bastante eu conhecer outros restaurantes lá do Animal Kingdom porque o Yaken Eri ganhou meu coração e eu fiquei com vontade de recomendar pra todo mundo inclusive pra vocês é lógico aí como dar uma nota baixa pra um restaurante desses nota 9 de 10 na minha opinião bom gente então essa foi a resenha que eu tinha pra trazer pra vocês do Yaken Eri Restaurant a nota média do restaurante ficou em 8,6 eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo tenham gostado da resenha se tiverem ficado com alguma dúvida sobre o restaurante sobre outros restaurantes ou sobre qualquer coisa pode deixar aí nos comentários que eu ajudo vocês como eu puder mais uma vez muito obrigada por acompanharem o canal por assistirem o vídeo até o finalzinho e até a próxima e até a próxima